E tem mensagem de vocês aí, dos telespectadores, neste dia especial. Afinal, né minha gente, o programa é de todos nós. Sou Ana Leandro da Cricapela. Estou com a minha filha Catarina Amari. Amo assistir esse programa. E estamos aqui para parabenizar e desejar todo o sucesso do mundo a essa equipe. Um beijo! Cidade Alerta. Um programa com muita interação, muita informação. Parabenizar a todos que fazem o sucesso absoluto deste programa que é imprescindível no nosso dia a dia. Parabéns Cidade Alerta. Canidé de São Francisco, com certeza, é audiência total. Eu sou a Ana Leandro da Cidade de Capela. Estou parabenizando Cidade Alerta por seus três anos de trabalho para toda a sua equipe. Parabéns a Cidade Alerta. Todos os dias estou ligadinha no Cidade Alerta durante três anos, viu? Hoje eu quero parabenizar toda a equipe, a Mariana Sena, por este dia maravilhoso. Hoje quem vai mandar um beijo sou eu. Parabéns Cidade Alerta a toda a equipe. Parabéns Cidade Alerta.